Abertura Vai no rito Vai no rito E sum! O passo! General! Vai estar, vai estar! F***, passou por 2, não brinca! O que é isso? Ah, caralho! A Céline! A Céline! Tem aqui um, tem aqui um! Só pra quem eu matei, tudo isso? Quando chuta é... Estão a dormir? Vem, caralho! Vamos! Vamos, vamos! F***! F***! Vamos! Caralho! Vamos! 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 Vira! 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 Vamos! Vai! Vai! Vai 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 vai!